Você já ouviu falar em família afetiva? É quando o elemento fundamental para a formação familiar é o afeto, superando, por exemplo, o vínculo biológico e a deficiência pública. Existe para assegurar gratuitamente este direito. Adoção, família acolhedora, guarda compartilhada e reconhecimento de paternidade. Família afetiva. Garantir o seu direito é o nosso maior feito. Realização. Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP.